Música Salve galera, tô com o Clássico Valentim na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, vídeo bem rapidinho aqui para vocês, beleza? É, ensinando como que faz para você pegar aí, é, o Rottweiler amigo de verdade, beleza? Beleza? Transformar ele do level 3 para o level 4, tá galera? Beleza? Esse cachorro aqui, para quem for comprar o passe, tá? É, tem o Rottweiler no cesto, ganhar aí, tá? Um de level 3, tá? Independente aí É, tem como você fazer ele vir o level 4, tá galera? Transformar ele em level 4 sem você precisar cruzar ele com outro cachorro, tá? Beleza? Esse daqui, o meu, ele veio o level 3, eu consegui esse aqui na feira Beleza? Eu fiz lá as missões da feira e eu consegui esse daqui, eu já tenho o meu, né? Esse aqui, ó, aquele Té Resiliente, amigo de verdade Eu tô querendo pegar o faro acuçado, né galera? Para acuçado, monstro Porque tá sendo a sensação do momento este cachorro Eu vou explicar certinho aqui como que funciona, tá? Este bug aí para você, tá? Considere já deixar o likezão para fortalecer que isso ajuda demais, beleza? Ó, o segredo aqui é o seguinte, você vai juntar bastante cachorro, tá? Junta bastante cachorro e é o seguinte Esse meu cachorro aqui, galera, esse daqui em especial de level 2 Eu fui testando, fui abrindo um por um Esses cachorros, fui cruzando o cachorro, porque ele não tava vindo, tá? Não é fácil também não, tá galera? Tem gente no grupo aí que tá tentando já há bastante tempo A Casquinha também conseguiu aí, o Marcelo, o Jonas, a galera aí Tá, o Jota também tá tentando Você vai juntando e você vai abrir esses cachorros aqui, tá? Primeiro você evolui o seu e vê se ele vai vir em level 4, tá galera? No meu caso aqui, ó, pode ver que ele não veio level 4, tá? Aí não vira, né galera? Porque você vai precisar de outro cachorro para cruzar com ele e tudo mais, tá? Então você vai juntar o máximo de cachorro que você puder aí E você vai tá colando pasta, tá? Que nem aqui no meu caso aqui, eu vou colar pasta, tá galera? Vou fechar o jogo completamente aqui E vou fazer a colar de pasta Ou você pode desinstalar e instalar o jogo Que é o famoso limpar dados, né galera? Você vê, quem joga pelo iPhone vai ter que fazer dessa forma Se instalar, instalar o jogo, tá? Porque aí não salva Beleza? Eu utilizo também ração Toda vez que você for fazer esses procedimentos Tem alimentação e ração aqui para os cachorros E na hora de cruzar, né? Se você for cruzar os cachorros E astúcia, tá galera? O máximo aí é 1,25 aí, ó, tá? Pra você poder tá cruzando seus cachorros normais aí E tudo, qualquer coisa que você for fazer Utiliza ração, tá galera? Que ele aumenta assim as chances aí Pra esse plug dar certo, tá? Agora vou fechar o jogo aqui completamente Vou colar pasta E já volto com vocês aí, beleza? Clicar aí Segura e assista o vídeo até o final Cara, que qualquer coisinha que você perder aí Já pode se deixar confuso, tá? Porque é bem complexo mesmo Se bora Pronto galera Já realizei a colagem de pasta E voltou o meu jogo como era antes, tá? O cachorro ainda dá tá filhote aqui Beleza? E agora é a segunda etapa Você vai caçar entre os seus cachorros que você tem aqui, tá? Beleza? Qual deles vai transformar esse cachorro aqui em level 4, tá galera? No meu caso, é... Você vai fazer um por um Você vai testar um por um Eu testei um por um aqui, tá? Até eu achar esse daqui Quando eu evoluo esse cachorro especial Faz transformar ele em level 4 Aí todos os outros que eu criar Vai fazer ele vir em level 4 Vou mostrar aqui pra vocês, ó Primeiro eu vou mostrar esse, tá? Eu vou usar ele aqui Level 1, beleza? E vou evoluir esse daqui Ele vai vir em level 3, tá galera? Ó, seu level 3 Tá vendo que ele tá continuando level 3 Beleza? Ó, qualquer cachorro que eu vou fazer isso aqui Ele vai vir em level 3 Vou colar pasta de novo Vou voltar e vou abrir mais um cachorro Você tem que fazer esse procedimento, tá galera? É... Vai evoluindo o cachorro E vê qual que vai fazer ele vir em level 4, tá? Ó, se liga Vou fechar o jogo e já volto com vocês aí de novo Voltamos galera Lembrando aí Não esquece do like, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer E ó, voltou ao normal Eu vou evoluir Agora é isso Você vai testando Qual desses cachorros aqui, tá? Vai evoluindo um por um Beleza? Pode ser de level 1 Level 1 é bem difícil Fazer... Vindo level 3, tá galera? Eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês, tá? Beleza? Eu vou abrir um aqui, tá? Vou abrir dois, ó Beleza? É... E vou abrir ele aqui Ele vai continuar Vindo level 3, tá galera? Ó, o nível 5, tá? Então ele só vai vir Level 4 Você tem que ver Qual que é o cachorro que vai transformar ele Tá? Ele só vai vir level 4 Se eu abrir esse daqui Tá? No meu caso esse Poderia ser esse, tá? Poderia ser esse outro aqui No meu caso Eu abrindo esse cachorro aqui Ele vai vir level 4 E se eu abrir esse de level 1 Ele vai continuar Vindo level 4, tá? Ó, vou colar pasta aqui Vou voltar com vocês de novo Vou abrir todos esses aqui, tá? Beleza? Pra você ver que ele vai continuar Vindo level 3, tá? Vou mostrar tudo aí Pra você ver que tem que ser vários testes E... né? E você não desistir no começo aí Porque é bem complicadinho mesmo Mas você vai conseguir pegar O cachorro Rottweiler Desta forma aqui, tá? No modo normal esquece Se você não fizer esse esquema Mano, praticamente impossível aí Você pegar um cachorro bom aí Do Rottweiler, tá? A não ser se gastar bastante Beleza, galera? Vou colar a pasta novamente Agora eu vou abrir todos os cachorros Ali no meu caso aqui 8 No seu pode ser 9, 10, 20 Pode vir de primeira, entendeu? Ó, vou abrir todos aqui, galera Pra vocês verem que ele vai continuar Vindo level 3, tá? Beleza? Então você vai testando Vai, ó E se você abrir todos os cachorros E ele não vem level 4 Cruza eles de novo, tá? Galera Cruza os cachorros E tenta novamente, ó Beleza? Ó, abri aqui no total aí, né? Os meus 8 cachorros de level 1 Que tá aqui E ele não vai vir level 4 Galera, ó Veio o Farago Sato Que é o que eu tô querendo, tá? Porém ele não veio level 4, tá? Agora você vai ver Que eu vou colar pasta agora, galera E eu vou evoluir só esse daqui Esse que tá com a graça, tá? Esse cachorro Se eu evoluir ele primeiro Esse daqui ele vem level 4 Beleza, galera? Então, level 2 O meu cachorro ele veio, tá? Pode ser de level 2 Level 3 De level 1 é bem difícil Mas pode ser que aconteça também Deixe nos comentários aí Se você conseguir Ó, vamos lá Agora se liga na mágica, tá, galera? Nossa, mano O vídeo É pra vocês rapidinho Que eu vou colar no pasta Mas ficar colando pasta Abrindo o jogo Nossa, falando esses testes aqui Barato é louco, tá? Ó, eu vou evoluir agora Só esse daqui, ó Ele veio level 2 E agora o meu cachorro Ele vai vir de level 4, galera Tá? Foi o líder 5 Só que ele não veio Uma habilidade boa Entendeu? Então, quando você achar O cachorro E que vai transformar ele De level 4 Aí você faz Um save, né, galera? Você evolui esse cachorro Ó, vamos colar pasta Aqui de novo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, deixa eu colar Tá vendo? Eu já vou lá colar pasta de novo Perfeito, galera Concluímos aí A segunda etapa, né? Que foi Encontrar O cachorro Que faz Ele se transformar Em level 4, tá? Você viu que Todos esses cachorros aqui Nenhum Deles fez Ele se transformar Em level 4, tá? Esse daqui Eu encontrei Esse daqui Que ele vai transformar Ele em level 4, tá? Aí o que você faz Agora Você evolui ele Tá? Evolui ele E aí você faz Um salvamento Do jogo Tá? O auto save O que que é? Você sai do mapa Entra no mapa De novo, tá? Beleza? Que você salva O seu jogo Aí Como você já sabe Que ele vai vir Level 4 Aí você começa A mudar As habilidades Dele, tá, galera? Eu vou pegar Um amigo de verdade Aqui com o faraguçado Tá? Eu já sei aí A sequência Aí você vai marcando Vai vendo Se veio Uma habilidade boa Se não veio Entendeu? Ó Agora pra mudar Pode ver que agora Eu vou abrir esse daqui Tá, galera? Ó, ele veio level 1 E agora Esse daqui Ele vai vir Level 4 Só que com outras habilidades Beleza, galera? Vamos fazer mais uma vez? Ó, vamos fazer mais uma vez Então, galera E quem tá Fazendo esse bug aí A primeira que eu consegui Pegar foi a casinha Tá, galera? Beleza? Galera O Marcelo Tava fazendo esse bug O Jonas O Jota Entendeu? Eu mesmo já tinha deixado O meu cachorro aqui também Beleza? Todo mundo testando E não vinha de level 4 Não continua Continua que vai dar certo Não sei o que Vamos que vamos Entendeu? Aí a casinha foi a primeira Tá? Galera Já tinha até falado Doce Tava até desistido já E apareceu Conseguiu Beleza? Vou mudar mais uma vez aqui Então é só A terceira etapa É essa Agora mudar As habilidades Do seu cachorro Tá? Eu já encontrei Esse daqui Tá? Ó, eu vou evoluir Ele primeiro Tá, galera? Se você não quiser Faz outro save, né? Agora qualquer um Desse daqui Que eu trocar Vocês viram que eu abri Esse daqui E deu uma habilidade ali Né? Agora eu vou abrir Dois cachorros Ó, vou abrir dois E ele vai vir Level 4 Com outras habilidades Tá vendo? Ó, aí é assim Que você vai mudando Vai abrindo Três, quatro, cinco Seis, sete Tá? Agora eu vou caçar Qual que foi a ordem Aqui Que eu fiz Ele aparecer Com o faro aguçado Com o amigo de verdade Tá? Então vou colar pasta Aqui e já volto E galera Olha aí Que eu falei Para vocês Ó Faro aguçado Tá? E o amigo De verdade No meu caso Aqui eu fui Eu vi essa sequência Eu acho que vou ficar Com esse cachorro Porém Eu vou ver se eu gasto Menos cachorro Aí pra pegar ele Tá? Beleza? Porque eu abri Esse daqui primeiro Tá? Eu cheguei aqui E abri todos esses aqui E abri Ó Ó Ó Ó O tanto de cachorro Que eu abri Que era Pra um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze cachorros Eu abri Pra conseguir O meu cachorro Amigo de verdade Com o faro aguçado Pra você Pode ser com Dez Com vinte Com trinta Com um só Entendeu? De varia de cada pessoa Né? Porque tem gente Que deixa nos comentários Nossa Você conseguiu Com três Então comigo também Eu vou conseguir Três Não Você pode conseguir Com cinco Com dois Tá? Às vezes pode Trinta cachorros Cinquenta cachorros Tá? Não sei Beleza? Deixa nos comentários Com quantos Você conseguiu Ainda ficou um aqui Ó Tá? Beleza? Porém eu vou tentar Eu vou ficar Eu acho que vou ficar Com esse cachorro aqui Que eu já tenho Já o meu Galera Ele causa Vinte de dano Tá? É... Não causa muito dano Esse aqui Ele também não vai causar Muito dano Porém ele vai Eu vou conseguir encontrar Eu vou ter agora O quarto andar do bunker Tem os novos eventos Aí que vão vir Que... Cara Esse cachorro aqui Vai ser a sensação Do momento Tá? Galera Beleza? Só que eu vou ver Se eu consigo pegar ele Com o amigo de verdade Usando menos cachorro Tá? Beleza? Mas tá aí O vídeo é esse Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Aí tá? Entra nos grupos Aí pra você É... Tiver alguma dúvida Aí já pergunta Já manda aí também No PV Beleza? Tamo junto Esse vídeo Provavelmente vai ficar Pou, músico Tá? Esse bug aqui Do amigo de verdade Aí não vai embora Com o likezão Não, tá? Deixa o likezão Aí o seu comentário E compartilha O máximo que você puder Que esse cachorro aí É sensacional Já dois cachorros Amigos Hot Finder Aí, tá? Beleza? Amigo de verdade Tamo junto Tchau